Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz os desafios despertar do Doutor Destino. Olhem só, primeiramente, você tem que alcançar o nível 74 do opaço de batalha. Quando você chegar no nível 74, os seguintes desafios vão ser liberados. Lembrando que todos os desafios que eu vou falar agora, pra você completar, você tem que estar utilizando a skin do Doutor Destino, ok? Olhem só, o primeiro desafio é pra você visitar a estátua do Doutor Destino. Bom, essa estátua fica lá no Parque Agradável, tá ligado? Agora, né, o nome do local mudou, mas enfim, né, todo mundo sabe onde é que fica. Exatamente no centro da cidade, onde eu estou mostrando pra vocês, né, é muito fácil a de visitar essa estátua. O segundo desafio, visitar um trono gigante. Bom, esse trono gigante fica exatamente nesse local, onde eu estou mostrando aí no mapa, logo atrás de Via do Varejo, tá ligado? Vai ter uma montanha, né, de neve, e quase no topo da montanha, você vai encontrar três pinheiros e algumas pedras na frente. Isso aí, manos, é o trono gigante. Então, é só você visitar esse local, né, com o Doutor Destino, que você completa o desafio. E o último desafio é para você usar um gesto como Doutor Destino em uma Vitória Royale. Então, você tem que vencer uma partida, tá? É muito mais fácil você fazer no modo Kip Tumulto, já que é bem mais de boas pra você vencer. E quando aparece aquela animação de Vitória Royale na sua tela, é só você clicar pra dançar, que vai aparecer somente o gesto embutido dele. Você clica no gesto e pronto, você já libera, então, o gesto embutido aí na sua conta, sem dificuldade nenhuma. Lembrando, mais uma vez, que pra você fazer esses três desafios, você tem que estar utilizando a skin do Doutor Destino, e esse último desafio aqui da Vitória Royale, com certeza, é muito mais fácil você fazer no modo Kip Tumulto, ok? Então, é isso, manos. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui.